Suspeito invade casa, rouba dinheiro, ainda se alimenta, tomou banho no local, lavou as partes íntimas. O proprietário já está remontado com a cara de pau desse criminoso. Nojeto! Bota aí no ar. O relógio da câmera de segurança marca 8h27 da noite, horário em que um homem sobe pela grade de um imóvel e invade a casa ao lado. Repare que duas pessoas passam logo em seguida, mas não percebem o movimento. Cerca de 20 minutos depois, as câmeras mostram o invasor descendo as escadas, fugindo, pulando o muro e vestindo uma roupa diferente. O crime ocorreu na noite do último sábado, nesta rua do bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. Esse motorista, que prefere não mostrar o rosto, é morador do imóvel e tinha acabado de sair de casa quando o suspeito entrou. E os meus vizinhos que me comunicaram, porque eles têm acesso às câmeras da rua, e quando há um movimento estranho, eles verificam. Me mandou uma mensagem e falou, eu acho que tem alguém invadindo sua casa, vem pra cá. Quando eu cheguei, o portão ali em cima estava tudo aberto, algumas luzes acesas, e o quarto da minha mãe estava com todos os pertences dela, as carteiras, os brincos, tudo jogado, como se alguém tivesse invadido mesmo. O criminoso roubou o dinheiro, o fone de ouvido, e antes de fugir, ainda tomou banho, trocou de roupa e se alimentou. Levou por volta de R$ 500 a R$ 600 e um fone do meu pai. Ele podia ter levado muitas coisas, mas eu acho que, eu não sei, no calor do momento, ele se assustou, achou que tinha alguém. O homem deixou a roupa dele suja pela casa e revirou um dos cômodos do imóvel. Aqui nesta rua, de acordo com os moradores, a maioria das casas já foi invadida, e por isso tantas câmeras de segurança e cercas elétricas. Inclusive, nesta residência furtada durante o final de semana, justamente por conta da insegurança, os moradores instalaram as câmeras de segurança há cerca de três meses. A gente fica muito assustado. Todo mundo botou as câmeras, alguns botaram algumas cercas, e a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, e chegou o momento. Então a gente fica preocupado, a gente fica com a sensação de desespero, a gente não sabe o que fazer. Apesar de ser uma rua movimentada, os casos são frequentes, e por isso os moradores pedem por mais policiamento. Fica um apelo aí para o policiamento, para intensificar essas rondas, porque Laranjeiras é um bairro muito bom, e eu acho que está acontecendo muito para o bairro que a gente tem.